É, isso aqui é o Braz rapaziada, tô com os pés aqui que eu não tô nem aguentando, já tá recolhendo né Feirinha da madrugada já tá acabando, 6 horas da manhã agora, olha lá pra onde vai, nós já andou aqui um monte véi E aí meus amigos que me seguem no Youtube, boa tarde, bom dia, boa noite pra quem tá assistindo meu vídeo agora mano Vim gravar pra vocês, pra falar pra vocês que hoje eu tô indo pra São Paulo numa excursão Nós vamos lá fazer umas compras lá né meu, final de ano e tal, e agora tem um momento de eu ir Mas nós vamos agora, nós vamos de GV? Não, nós vamos com nossos amigos lá da Aerotour Então provavelmente quando eu voltar com esse vídeo pra vocês aí, vocês já vão ver que eu tô indo, certo meu Quero mostrar tudo lá, como que funciona lá pra vocês, passo a passo dentro desse ônibus Eu vou tá lá no posto embarcando, beleza? Então já se inscreve, deixa aquele like e acompanha a nós Que hoje tem vídeo pra vocês fresquinho no canal, vai! Voltamos com vocês, falei que hoje nós ia pro Braz, o André não vai Vai levar o... Ah vai, é mesmo? O carro velho ia embora Ele vai embora Mano, nós ia viajar pela ônibus deles Ó mano, vou falar um negócio pra vocês, você motorista vai concordar comigo Nunca, nunca você vai... Você vai ter uma viagem pra São Paulo, uma viagem longe, 600km, 600 e poucos km Nós vai no Braz hoje, falei pra vocês Meu, nunca que você vai testar um ônibus Nunca que você vai testar um ônibus na hora Você vai ver se o ônibus tá bom, vai ver se o ar tá funcionando Tudo um dia antes, os caras foram tirar o ônibus de lá, atolou o ônibus Cancelou, nós já esperando os caras lá no posto, em cima da hora Cancelou nossa viagem, em cima da hora nós conseguimos os caras da Felipe Tour, mano Que vai levar nós hoje, os caras da Felipe Tour, a Josi tá ali, ó, nós vamos junto Eu não ouvi o que ouviu Pra São Paulo, fazer a compra pra as molecada que tá precisando O André veio trazer eu, né mano, com o André, você tá ligado, quer meu braço direito Nós tamo junto Meu ovo direito, não, o braço direito E aí é o seguinte, mano Não vou queimar a empresa dos caras, mas é o seguinte Entendeu? Não vou queimar a Eurostar, não vou queimar Só que mano, eu vou fazer uma viagem, eu faço excursão também Eu testo um dia antes tudo no meu ônibus, não deixo meu ônibus Vou tirar pra lavar, pra limpar o ônibus um dia antes E antes da viagem, vamos supor, a viagem agora de tarde, 4 horas da tarde Vou tirar o ônibus cedo, porque se acontece algum imprevisto Eu tenho todo o período da manhã pra resolver Vocês concordam comigo? Comente aí, vocês me acham errado Comente, vocês concordam comigo? Pode comentar também Compartilha o vídeo, beleza? Vamos esperar o ônibus chegar que daqui a pouco Você lembra da Filipe Tour? Aquele vídeo que eu fiz, tá aí pra baixo aí Vou ver se eu consigo colocar aqui no card Um vídeo que eu fiz, não sei se eu fiz Eu acho que foi um shots que eu fiz Põe no telefone que eles estavam vendendo um LD, vocês lembram? O LD e tal, os caras da Filipe Aí tinha pra amanhã, mas pra amanhã não dava pra mim ir Tô aqui na BR, Avenida Colombo Tá um barulho aqui, é grande Não dava pra mim ir No caso, segunda-feira Dá pra mim ir hoje e no domingo Aí tô deixando o lanche fechado, nós ficou sem trabalhar, né André? Pra energia a semana inteira Se eu tô chateado, vocês imaginem O resto do pessoal Pessoal, você que tem empresa de ônibus Não dá dessa, mano Acontece o ônibus quebrar, furar pneu Isso é normal, é mecânica, acontece Mas ônibus atolar, meu amigo Isso não acontece Isso não era pra acontecer, sabe por quê? Porque você tem que se planejar antes Fica a dica, se planeja antes Faz igual eu faço, igual você faz, igual muitos fazem Beleza? Então fica aí Um pouco da minha indignação Se eu só tivesse quebrado, eu ia entender Mas o ônibus não quebrou Tá Vamos colocar assim o ônibus quebra E aí? Você tem que ter uma alternativa Não pode deixar os passageiros na mão Amor, vamos pra sombra aqui, ó Vamos aqui pra sombra Então, é isso, mano O sol hoje tá muito quente Nós tamo esperando Aí conseguimos de última hora Lembrei do Felipe Entrei em contato com ele E ele falou Não, mano Nós tamo indo Tem vaga Vamos com a gente Aprenda uma coisa O barato sempre sai caro Entendeu? Então não procure preço Procure qualidade, mano Infelizmente é isso Né, André? Que merda, hein? Todo dia tem uma merda Se inscreve no canal Deixe seu like Compartilha com a rapaziada toda Família Certinho? Então, André O que tem que fazer? Compartilhar Dá aquele like Pra fortalecer o canal Pra gente também Beleza? Olha só Gente Compartilha aí E comente, né? E comente também Deixe seus comentários Algum palpite pra gente também Que a gente pode mudar um pouco também Aí E é nóis Agora eu vou voltar com vocês De noite Edição Apaga a luz É Você viu? Isso aí são efeitos especial Da nossa edição Beleza, galera? Então é o seguinte, mano Tamo indo pro Braz Parando aqui no Acho que é o Paloma, né? Rapaz, acho que é o Paloma Parando aqui Rumo a São Paulo Tamo indo fazendo as compras Então vocês Que não é inscrito Já se inscrevam no nosso canal, mano Vou mostrar pra vocês O carro que a gente tá viajando É um G7, mano É um G7 Agora nós só tem que descobrir O ano dele Então aqui tem várias, mano Várias, tá? Tem Brasil Sul aqui Tem várias empresas Bastante a galera Hoje é domingão A galera tá em peso Indo pra São Paulo Tá eu e a nega véia aqui Vamos jantar agora Comer aquele ranguinho da hora Bater aquele rangu massa E vocês vão acompanhar tudo, mano Toda essa saga pra São Paulo E, mano Não é eu que tô dirigindo, claro, né? Hoje eu tô indo, mano Passear Vou mostrar o busão ali Vai! Então, mano É a excursão da Da Felipe Tour Top Né? É o busão que a gente tá viajando hoje Beleza, mano? Que é da A ônibus de fretamento Da Crasto Tour Certo? Felipe Tour Hoje nós estamos indo De G7, mano É o Marco Polo G7 Completão LD, tá? Vista panorâmica Então é esse, mano Mas tá lotado De excursão aqui, mano Lotado Tamo no grau Né, mano? Que é a parada Do Posto Paloma Vamos comer alguma coisa Então tem que gravar rapidinho Pra dar tempo Da gente comer alguma coisa, mano Ó Todos esses carros Que vocês estão vendo aqui Tudo excursão Maioria Tudo indo pra São Paulo Certo? Bastante carro Bastante gente Bem movimentado No dia de hoje, mano Domingão Beleza? Então é isso aí, mano Agora Edição Edição Mostra nós chegando Mostra Aliás Edição Já coloca nós direto Lá no Braz Vai! E aí galera da estrada Pessoal Tamo aqui Já chegamos Tamo com ônibus Aqui desembarcando Agora vai começar a fazer O café da manhã Certo, mano Então você está Eu tô cara de sono Que eu tava dormindo um pouquinho Mas, mano É muito gostoso Vim É muito gostoso Vim aqui, véi Pra ver o movimento Que é, mano É muito ônibus Tá ligado? Vários modelos Pô, mano Gostei daquele GD 1450 é LD Top, mano Eu gosto de carro antigo Não sei vocês Se eu suspeito em falar Você tá ligado? Mas aquele Da Tom Turismo É top demais, mano Ó Já acompanha lá Um GVzão LD É um pouco antigo Deve ser 97, 98 Pelo modelo Só com mais massa De todos aí Os pessoal Busólogos aí Os mais massa De todos, mano É ver os retrovisor, né? Retrovisor dele Vocês podem ver Ainda retrovisor Do G7, mano O cara não meteu Nem do G6 Colocou o retrovisor Do G7 Mas é assim, mano Ainda é cedo 1h30 da manhã Agora Vai chegar E ficar lotado Os ônibus chegando aí, ó É loucura De vários lugares Do Brasil, mano Top, hein? Não tinha vindo ainda Assisti alguns vídeos Relacionados Nessas viagens aí Do pessoal da Vestia E tal Dei sempre Então não tinha ideia Como que funcionava Aqui a feirinha Da madrugada, mano Não, vai sair pro rolê Lógico que lá fora Não vai dar pra gravar Porque é arriscado Andar com celular aqui A mulher tá louca Pra ir gastar dinheiro Já sabe Ela já vem olhando o preço Já vem olhando o preço Mas é da hora E a gente vai gravar Em algum lugar Que seja seguro Mostrar pra vocês Beleza? Então já deixa o like Se inscreva E é nóis na estrada, mano Chama, bebê E é nóis na estrada, mano E é nóis na estrada, mano E é nóis na estrada, mano